Muito boa noite. Hoje eu trago-vos um tema da Pedro Barroso, um tema que eu gosto muito de interpretar e pelos vistos do próprio Pedro Barroso também, porque eu lembro que numa entrevista que eu fiz na altura em que fazia a rádio, numa entrevista, o Pedro dizia que gostaria muito mais de ser recordado como o compositor da Menina dos Olhos d'Água do que o compositor de um cantar brejeiro, que é mais conhecido como A Perninha da Menina. Isto numa altura em que, nos anos 80, A Perninha da Menina era um tema muito popular. Toda a gente cantava, mas eu dizia, eu prefiro ser recordado como o cantor, como o compositor, como o autor da Menina dos Olhos d'Água. Bom, eu espero que vocês gostem, portanto, da minha versão como eu gosto de interpretá-la. Menina dos Olhos d'Água. Menina, em teu peito sinto o tejo E vontades marinheiras de aprovar Menina, em teus lábios sinto fontes E água doce que corre sem parar Manila, em teus olhos vejo o espelho E em teus cabelos não vais encantar E entra o corpo inteiro, sinto o feno Rijo e derro que nem sei explicar Se houver alguém que não goste, não gaste de explicar Que eu só por mim quero-te tanto Que não vai haver menina para segurar E aprendi nos esteiros doceleiro E aprendi a me afagar por logo Tenho no rio grande o mundo inteiro E sinto o mundo inteiro no teu corpo E aprendi a amar à madrugada Que desponta em mim quando sorri És um bicho cheio de água lavada Que desponta em mim quando sorriu E desajudo a fragata que escolhi Se houver alguém que não goste Não gaste de explicar Que eu só por mim que eu só por mim Que eu só por mim quero-te tanto Que eu só por mim que não goste É um bicho cheio de água lavada Que não vai haver menina para segurar Que eu só por mim que não goste Que eu só por mim que não goste Se houver alguém que não goste, não gaste, deixes ficar. Que eu só por mim quero-te tanto, que não vai haver menina para sobrar. Se houver alguém que não goste, deixes ficar.